Quem diria que o cimento um dia se tornaria uma matéria-prima para a confecção de objetos decorativos, não é mesmo? Pois é, esta tendência que começou com um simples artesanato para criar potinhos e vasos de plantas, atualmente serve de molde para a criação das mais diversas peças e acessórios, inclusive para o jardim. Apesar do cimento por si só imprimir uma característica mais dura e pesada, quando o material se transforma em lindas peças decorativas, sua presença traz beleza e personalidade ao ambiente. Na área externa, esses enfeites, além de complementarem a decoração do quintal, são super resistentes. Esses itens decorativos para jardim podem ser comprados à pronta entrega ou podem ser confeccionados pelos próprios usuários, por meio do uso de moldes. Os objetos feitos à mão estão cada vez mais presentes na decoração de casas, escritórios e estabelecimentos comerciais. Logo, se você deseja incluir objetos feitos à mão no seu espaço, confira essas ideias e se inspire. Música 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 Se você gostou dessas ideias e sugestões, deixe o seu like. Aproveite e comente aquela que você mais gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! Música